E hoje eu trago pra vocês as minhas impressões a respeito do Y, ou de toalete da casa Yves Saint Laurent, depois da vinheta. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tardem Coelho Perfumes. E como vocês viram, hoje é dia de falar pra vocês a respeito do Y, ou de toalete da casa Yves Saint Laurent. É bem verdade que o clima tá muito, como eu posso dizer, no mínimo divergente, por assim dizer. Muito frio, esses dias tem feito frio na cidade de São Paulo, pelo menos aqui onde eu moro tá assim. Segunda, terça, quarta, tá quente. Tá certo que o final do dia esfria. E aí chega quinta, sexta, sábado, a temperatura cai de maneira drástica. Isso não tem saúde que resista, mas pra galera que gosta de perfumes mais pesados, assim como eu gosto, perfumes orientais, abaunilhados, balsâmicos, com uma carga madeirada um pouquinho mais forte, é uma boa estação. Mas é bem verdade que já tá na hora de fazer calor. A gente precisa tirar os aromáticos, os aquáticos, os ozônicos, os perfumes verdes da nossa gaveta, pra poder utilizar. E esse daqui é um dos perfumes que eu vou utilizar muito com a entrada aí da primavera e verão, com aumento das temperaturas. Falando a respeito do frasco, os frascos dessa linha Y, eu gosto muito. O Y, o Library também, eu acho muito legal. Os frascos são quadrados, são bem retilíneos, porém tem alguns detalhes aqui que chamam atenção. Por exemplo, aqui no Y do frasco, ele tem um vinco bem legal. Deixa eu ver se dá pra ver. Aí ó, pegou bem, né? Fica esse vinco bem legal que dá um destaque, dá uma diferenciada no frasco do perfume do que se ele fosse somente quadrado. É um perfume bem utilizável, perfeito pra ser utilizado em diversas ocasiões, desde trabalho a uma saída mais despojada, uma ida ao shopping, usar durante o dia ou numa noite mais quente. Traz aqui nuances aromáticas, limpas e perfeitas pra dar aquela sensação de bem-estar. E pra dar sequência nessa resenha, bora borrifar. A gente falar em todos os detalhes, tudo que eu peguei a respeito dessa fragrância. Bom, falando a respeito do perfume, o Wild Toilette da casa Yves Saint Laurent é um perfume que chegou na minha coleção com a ajuda do pessoal da Sonho Parfums. Então eu já deixo aqui o meu agradecimento ao Washington, ao Marco, a todo mundo, toda a turma da Sonho. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram de conhecer esse perfume. É uma fragrância aromática, um lado fougé bem gostoso. É um perfume perfeito pra ser utilizado em diversas ocasiões. E eu acho que nesse período de primavera e verão que tá chegando, ele vai cair como uma luva. É um perfume perfeito pra ser utilizado, principalmente nessas ocasiões, nesses climas um pouquinho mais quentes. Desde um social, passando pelo esporte fino, até mesmo um esporte, uma roupa mais espojada. Eu acho que ele vai muito bem. É um perfume que traz na sua composição o frescor da bergamota, combinado com gengibre, a notinha de maçã que dá um aspecto um pouquinho frutado na saída dessa fragrância. Traz gerânio, salve a esclareia. Traz também aqui bagas de zimbro. Na sua composição de base, ele traz uma combinação de vetiver, cedro, madeira de âmbar, um aspecto amadeirado bem equilibrado, com fava tonka e também o líbano. É um perfume muito bem construído, muito fácil de ser compreendido e muito fácil de agradar e de ser utilizado. Com certeza, utilizando essas fragrâncias, essa fragrância, você vai receber sim alguns elogios, alguns comentários, porque é um perfume muito assertivo. É um perfume que não é difícil de agradar. Nem a você mesmo que utiliza, não é aquele perfume difícil de você se adaptar e nem a quem está à sua volta. É um perfume que você vai agradar as pessoas que estão próximas a você. Óbvio que assim, nem todos vão elogiar, mas as pessoas que estão mais próximas, que têm intimidade, que sentirem esse perfume em você, com certeza vão se agradar da fragrância e por consequência vão acabar elogiando. É um perfume fácil nesse quesito, tá bom? Na minha pele ele não teve uma grande performance, tenho perfumes aromáticos, amadeirados, perfumes aí versáteis, que fixam mais do que esse perfume. Ele fixou na minha pele em torno de sete horas a sete horas e meia, com uma projeção de uma hora e vinte, uma hora e meia mais ou menos. Isso é, a primeira hora mais abrangente. Depois vai ficando mais próxima à pele. A verdade é que depois dessas cinco horas de perfume na pele, só vai sentir quem estiver muito próximo a você. De tudo, não é tão ruim. Eu esperaria um pouquinho mais. Falando a respeito da linha do Y, além do Eau de Toilette, também tem o Eau de Parfum e o Le Parfum. O Le Parfum eu ainda não conheço, vou ficar devendo informações pra vocês. Mas entre o Y, Eau de Toilette e o Eau de Parfum, as diferenças são poucas. Então, eu preciso fazer esse alerta. Talvez ter os dois na coleção seja uma redundância desnecessária. Talvez você pode optar ou pelo Eau de Toilette ou pelo Eau de Parfum. Poucas diferenças, diferenças bem sutis, quase que imperceptíveis. Pessoas que têm contato e não têm tanto contato com esse universo de perfumaria, certamente não vão identificar a diferença entre esses dois perfumes. Então, talvez é caso de se pensar entre o Eau de Parfum, talvez um precinho a mais, um custozinho a mais e você opte pelo Eau de Parfum. Ah, Thalem, mas eu pesquisei aqui e tá saindo mais caro. Cara, o Eau de Toilette não é dispensável, tá bom? É um perfume que dá pra você utilizar, dá pra você ter aí um perfume com versatilidade, com elegância, com sofisticação. Ah, o meu olfato, ele me traz uma sensação de limpeza muito grande. Então, assim, esse é aquele perfume que você quer utilizar. Ainda que seja com um look bem simples, com um outfit bem simples, mas que você consegue passar aí uma sensação, pra quem sente esse perfume em você, de limpeza, de cuidado, de... como eu posso dizer, ah, meu Deus, de um homem que se cuida, que faz uso de perfumes e cremes, enfim, ele passa essa sensação de cuidado, de leveza e de limpeza. É um perfume que vai muito bem, principalmente nesse período de outono, de primavera, verão, perdão. Outono, inverno, você vai optar por perfumes um pouquinho mais pesados, mais carregados, amadeirados, especiados quentes, balsâmicos, ambarados, abaunilhados, enfim. Isso tudo você sabe, você que acompanha o canal Tarni Coelho Perfumes e acompanha a Perfumaria no YouTube, já tá por dentro, tá? Mas, pra você que tá só esperando a oportunidade de usar um perfume coringa, pro seu dia a dia, principalmente nos dias mais quentes, noites mais quentes, Tarni, eu vou viajar no final do ano, eu vou pra uma cidade bem quente. O que você recomenda? O Eye, ou de toalete, da casa Yves Saint Laurent. Ele vai muito bem também pra essas ocasiões, tá bom? Bom, galera, eu vou deixar o perfume por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Tá com muito ruído externo, porque alguém pegou um doguinho e esse doguinho é filhotinho e tá chorando. Mas, eu tinha que gravar esse vídeo pra vocês. Espero que isso não tenha influenciado no resultado final aí do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aqui nos comentários. conhece os perfumes da linha Yves Saint Laurent, tem muita opção no mercado. A casa tem muita fragrância boa. A não ser o coros, mas depois a gente conversa a respeito disso, tá bom? Eu agradeço a vocês. Ficaram comigo. E tchau! 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 Tchau!